Acontei essa vida, fico sem saber Nunca soube, nada saberei Sigo sem saber, que lugar me pertence Que eu possa abandonar Que lugar me contém Que eu possa me parar Sou errada, sou errante Sempre na estrada, sempre distante Tô errando enquanto o tempo me deixar Errando enquanto o tempo me deixar Tchau